Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra você essa solapa é aquelas peças lá de colocar em cima do saquinho do tempero onde vai o logo, o código de barras do cliente olha aí que bacana, é uma faca que sai em 4 solapas dentro do tamanho A4, tá? então vamos gravar o teste aqui ó, você encaixa a folha ali, né? no caso se você personalizou a folha e você vai passar na máquina olha só que prático e rápido aí, você já tem 4 solapas aí e se você personalizar, com certeza agrega valor aí para o seu cliente olha aí que bacana, olha o design design aí diferenciado deixa aquele like, deixa aquela curtida assiste os outros vídeos sugestionados que aparecem aí na tela segue a gente, deixa aquele like, aquela curtida todo dia tem novidades esse é o nosso canal do Youtube esse é o nosso Instagram, Facebook e TikTok sempre tem ideias para você completar a sua renda esse é o nosso site essa daqui é uma máquina da Flock Color uma máquina de 40 cm motorizada e essa daqui é uma faca para 4 solapas em folha A4 a Master Fuel agradece a sua audiência o que você personaliza eu acho que você tem o, o casal eu acho que eu acho Obrigado.